É a parte rítmica que faz toda a magia acontecer. Se você pode tocar bem todas as escalas, todos os acordes, todos os apes, mas se ritmicamente você é infantil, tudo o que você tocar vai ser infantil. Se ritmicamente você é repetitivo, tudo o que você tocar vai ser repetitivo. Um exemplo simples, às vezes porque me cansa o metal, porque os caras começam só a insistir em uma figura de ritmo que vai até o final. Ritmicamente o cara começou a ser enconcheia e vai até o fim. Não importa, ele está tocando muito o dedo, dentro do pé, com a nariz. Mas ritmicamente a tônica. Ele ficava improvisando duas horas e você não sentia falta de uma sexta nota. As cinco notas da pentatônica já estavam boas demais. Jamais mudou o tipo do acorde. Nenhuma sétima, nona, décima primeira ou décima terceira pode fazer um acorde maior e ficar menor. Ou vice-versa, ou um diminuto, ficar aumentado. Quem tem essa função é a terça e a quinta. Ou e a tônica? A tônica é justamente para definir o tom do acorde. Quem define mesmo o tipo é terça e quinta. Então, se eu for continuar harmonizando essa escala em uma ordem cronológica, o padrão da harmonização de escalas de sete notas, que são os tais dos modos, qual característica de qualquer modo? Existem vários. Tem 21. Sete modos gregos, sete modos da menor harmônica, sete da menor melórica. Aqui tem sempre sete notas. Se você chamar uma escala de moda, você pode ter sete notas. Então, o cara que tem escrito em qualquer escala de sete notas, aqui tem uma tônica, uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta, uma sexta, uma sétima. Como eu faço para o padrão, para harmonizar qualquer uma dessas escala? É por empilhamento de terças. Você sai da tônica, empilha uma terça, sai da terça. Sai da terça, empilha mais uma terça, cai na quinta, aí eu tenho um acorde primário. Agora, para eu observar as extensões, eu continuo empilhando terças a partir da quinta. Então, a primeira extensão, cronologicamente falando, é a sétima. Está uma terça acima da quinta. A segunda extensão é a nona, que está uma terça acima da sétima. A terceira extensão é a décima primeira, que está uma terça acima da nona. E a última extensão, em qualquer escala de sete notas, é a décima terceira, que está uma terça acima da décima primeira. E o padrão completo da harmonização dessa famosa escala de Dó, ficaria assim. Primeira, terceira, quinta é a tríade. Ele definiu se o acorde é maior, menor, diminuto aumentado. Aqui, no caso, é maior. E agora as quatro extensões. Sétima, agora a décima primeira e décima terceira. Se eu empilhar mais uma terça a partir da décima terceira, eu faço um loop e volto para a tônica e começa tudo de novo. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 1. Na realidade, é só a escala de Dó tocada em termos de terças. No acorde de Dó maior vai ficar um Dó maior para o Sétimo maior. Você só vai agregando e deixando o seu acorde um pouco mais incrementado. Se eu adicionar nona no acorde de Dó maior vai ficar um Dó maior para o nona. Se eu adicionar décimo primeiro Dó maior vai ficar um Dó maior, 11. Se eu adicionar uma décima terceira, é um Dó maior, 13. Com relação a parte de, talvez fosse a sua dúvida, como representar na cifra. Primeiro você tem que entender como representam as tríades. Tríade maior é a sua letra. Dó é C. Alguns intervalos você simplesmente adiciona ao lado da cifra da trilha. Eu quero uma sétima menor. Como eu vou cifrar? C7. Se eu for sétima maior, Cmaj7 ou 7+. Para alguns tem uma frescura que tem que colocar o AD adicionado. Então, se eu quero um Dó maior com a nona, eu escrevo C9. Eu escrevo CAD ou ADD9. Porque o cara subentende. Se você só botar C9, é que tem sétima também. Aí o cara tem que poderar que tenha a sétima e a nona. Daí essas são as burocracias dos teóricos. Que ficaria muito mais fácil você discriminar o que a qual ele tem. Não, o cara tem que adivinhar. Olha, o C9 você tem que adivinhar que tem a sétima. Pô, quem inventou essa merda? Eu não sei. Mas... Sei lá. Um fragmento, uma pentatônica. Eu pego aqui esse fragmento de quatro notas aqui. Eu pego, eu subo o mesmo fragmento, um C9 assim. E volta. Sempre aqui. E voltar. Ou eu desço, um C9. Ou faço um C9. Assim, um C9. Um C9. Aqui eu estou pensando em um fragmento de escala. Mas eu posso estar pensando em um conceito de um tipo de intervalo. Estou pensando em intervalos de terças menores. Isso aqui dá uma terça menor e outra terça menor. Que coincidentemente estão dentro da escala pentatônica de Lá menor. Aí eu pego esse fragmento e começo a aproximar os semitons. Vou sair completamente fora. Até encontrar um ponto seguro. Um garfo comum dentro do acorde de Lá menor. Normalmente, eu como bom guitarista, vou fazer o ponto na pentatônica. Tem que não dar. Tem que não dar. Certo? É... Às vezes eu gosto de intervalos de quartas. Aqui não vai estar necessário a medida da pentatônica. Mas está dentro da tonalidade 1. E aí? Vou sair. T calar center da otro. O que está acontecendo? Amém. E ele, teoricamente, você botar tudo no meio, ele é um amplificador flat, não tem cor, não colore. Mas é óbvio que é sempre bom ter o grave e média aguda, para de repente, dependendo do gabinete que você está, às vezes o gabinete não tem grave, tem aguda demais, você consegue dar uma filtrada. Então ele funciona como um power que não colore o som, teoricamente, se você não mexer no equalizador, deixar tudo no meio dele e não colore. E na pedaleira, essas pedaleiras de hoje são baseadas no pré-ramp. Então a pedaleira está fazendo a função disso aqui, desses botões aqui, grave, média, agudo, ganho, blá, blá, blá. E o power está fazendo a função, igual a pre-power, né? Volume e empurrar o som para frente. Empurrar o som para frente. Se for usar os pedaleiras de overdrive, ok. Aí você desliga o pré-ramp dela, liga no pré-ramp do amp, e trabalha só com os pedaleiras. Agora se for usar o pré-ramp dela, ou seja, emulação do marcha, do boom, seja lá o que você gosta, eu gosto de marcha. Né? Com a soma no amp. É... Aí, velho, o que você faz? Se o teu amp tiver recebe retâneo, você liga no retâneo. Você anula toda a frente do amp e só pega a potência. Potência e o alto falando. Aí... Bom, agora em produção a gente fazia um. Vamos lá. Vamos lá. Vamos tocar a faixa do boom.